E aí galera, refletece na área com mais um vídeo aqui, estamos aqui com mais um vídeo de HG, aqui eu poupei vocês verem pegando madeira e fazendo espada e as coisas assim, e já vai conseguir 30 segundos aqui a matança maior pedracia no mundo, eu vou seguir esse cara aqui, ele tá meio esperando alguém aqui, fish man, fish man, fish man, então 5 segundos eu vou só correr desgraçado, eu vou só correr desgraçado, ah, eu quero matar ele, desgraçado, caramba, 9, 8, 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2, 1, ah, desgraçado, começou, ele tá correndo aí, ali, ali ainda, bugou, sei lá, ele tá ali, vai, 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 não precisa desgraçar esse cara, meu irmão, morre, leva dano, não, ah, morreu, 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 ah, desiste, caramba, o cara ficou correndo ali, ele costa assim, aí chegou na larra, só pra não matar ele, desgraçado, isso que ele não gostaria de morrer, porque sabem, né, que eu morro rápido também, aí, tem boa coisa de mim, então, pega aqui, ah, desculpa, peguei, peguei, peguei mais um, pega mais um, chogumelo vermelho, vermelho, ali, vem muito, ae, ae, ah, cogumelo, chogumelo, chogumelo, uma viagem, ah, cadê, walkieband, não posso ficar de costa pros caras assim, porque, um, sei lá, quatro, aqui, aqui, só meio no vidão, eu levo o negócio ali, pra lá, outro aqui, outro aqui, pra lá, outro aqui, pra lá, pra cá, aí, walkieband de volta, né, sempre pontei walkieband na mão, vai logo, quebra desgraçado, pronto, então, tem um cara aqui, né, no chão, aí embaixo, num buraco infinito, ah, é a vida, ah, cachorro dele, é legal, nossa, cadê os caras agora, mais caras, quero mais caras, caras infinito, aviões já saíram, cadê os caras do infinito, caramba, tá faltando mais caras, essa bagaça, ai ai ai, cadê os caras, nossa, que curve pareceram, sempre falando dos caras, ai os caras ficam aí, tipo, fugindo aí, turning, por aírado, tô com fome, desgraçado, cadê isso, Tô aqui com fome do caramba, eu queria achar uns porco vaca galinha do caramba, não dá, nossa, tô aqui onde não, ah não, é, não, 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 que merda, não, 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 ah, merda.